1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mudança de ataque 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olhos, coxxi Tras Coxxi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau